Milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do dono Que voavam ao redor do dono Que voavam ao redor dos donos de Deus Tu não vir Os pés e casas faziam Que voavam ao redor do dono Que voavam ao redor do dono Que voavam ao redor do dono E vem um pés e casas faziam